É o muleque do piseiro E aí, cê tá com ele falando mal de mim Duvido se falou o que aconteceu Naquela noite a gente no maior clima quente Ele acha que o trouxa sou eu Põe aí o celular no VivaVoz Eu vou falar pra ele que ainda existe nós Tudo que a gente fez E ele achando que eu sou mais um ex Quero ver falar Que ainda sou o amor do seu colchão Tem coragem não Tem coragem não Quero ver falar Que ainda sou o amor do seu colchão Tem coragem não Tem coragem não E aí, cê tá com ele falando mal de mim Duvido se falou o que aconteceu Duvido se falou o que aconteceu Naquela noite a gente no maior clima quente Ele acha que o trouxa sou eu Põe aí o celular no VivaVoz Eu vou falar que ainda sou o amor do seu colchão Tem coragem não Tem coragem não Quero ver falar Que ainda sou o amor do seu colchão Tem coragem não Tem coragem não Quero ver falar Quero ver falar Que ainda sou o amor do seu colchão Tem coragem não Tem coragem não Tem coragem não Tem coragem não